Oi, Wai, Clube, Wi-Fi, a informação tá on. Então conta, tem gente entre gente. Olha, gente, falando em gente entre gente, como é que é? Me conta. Uma fofoca quente internacional, isso porque nos últimos dias, uma modelo chamada Sunner Stroh afirmou que teve um caso com o vocalista da banda Maroon 5, o Adam Levine. Eita! Isso porque a mulher dele tá esperando o terceiro filho do casal. E ela, essa modelo, né, mostrou conversa entre eles. Nessa conversa até o Adam fala assim, pede pra ela a opinião, o que ela acha dele colocar o nome dela nesse próximo filho. Peraí. Sim, ela fala, gente, tivemos um caso que não temos mais, porém agora ele me procurou. Pedindo autorização pra colocar o meu nome na criança. Nossa! Ela mostrou isso para próximos a ela, amigos próximos. E parece que um deles estava pensando em mandar pra tabloides. Então ela foi na frente e já explanou todo esse tabado. Já que vão entregar aqui a história, deixa que eu vendo e faço uma grana. Exatamente, por isso, não, deixa comigo então, já que foi comigo mesmo, já que vão falar, que seja por mim. Pois é, eita! Ela mostrou conversas, então ele teve esse caso, aparentemente, né, teve esse caso com ela. Durante o casamento, né, se afastaram e voltou a procurar pra falar aí sobre o nome, né, o que que achava. Pois é. E depois desse babado, que já é uma coisa gravíssima. Só o fato de ter um caso já é um babado e tal, mas... Exatamente. Essa questão do nome do filho, da filha aí... Exatamente, pra piorar, agora outras mulheres estão vindo a público falar que também foi procurada, recebeu mensagens do Adam durante esse casamento. Querendo colocar o nome de todo mundo no filho. Não, não é nem isso, mas mensagens ousadas. Sim, safadinho. Exatamente, ele paquerando outras mulheres por mensagem. Isso quem falou foi a Marika, uma comediante, eu acho que é Marika que fala, né, seria o certo. É uma outra comediante, ela também afirmou que recebeu mensagens picantes do vocalista enquanto ele estava casado. Que isso! Adam Levine, e olha que a mulher dele, assim, não é, né, maravilhosa, linda de tudo, tá vendo, gente? É uma mulher, ela é modelo, né? Se até esse povo que é bonito, né, tá correndo risco aí, imagina a gente. Nossa, é difícil, hein? Tem muito mais em clubfm.com.br